Onze vezes. Onze vezes e era vírgido. Casou-se um vírgido. A nega casou. Onze vezes e era vírgido. Na noite de Nupes, carinhosamente, disse o marido. Benzinho, eu sou vírgido. Como? Se já fosse casada dez vezes? Mas acontece o seguinte, o primeiro marido era político, só prometia e nada fazia. O segundo era bancário, só entendia de fundos. O terceiro era poliglota, só entendia de línguas. O quarto era massagista, só empregava. O quinto era médico, só apalpava. O sexto era juiz do interior, não tinha vara. O sétimo era colveiro aposentado, não enterrava mais. O oitavo era caçador, gostava de viado. O nono era perfumista, se contentava com o cheiro. O décimo era do PSDB, quando estava por cima não fazia nada. E agora a minha esperança é você, meu amor. Por mim, minha filha, você que continua o vídeo, porque eu sou do PMDB, só faço plano. Esse é o cara!